A segunda temporada de Outer Range já chegou, e passou rápido demais. Eu já tô super ansioso pra próxima, e eu não quero nem pensar na possibilidade da Amazon não confirmar a renovação, sério. Mas enquanto isso não acontece, e a nova temporada não chega, deixa eu te apresentar 5 séries parecidas com Outer Range, que você vai aproveitar até lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma cena, eu sou o Panda Nerd, e antes de continuar, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável, e deixa eu te contar mais esse capítulo. Logo de cara, eu vou te apresentar uma das gigantes da atualidade, que é Dark. A série iniciou em 2008, e teve a sua última temporada lançada em 2013. Ela tem uma avaliação de 8.7% no IMDB, e 95% no Rotten Tomatoes. Fazendo um paralelo de Dark com Outer Range, as séries são muito parecidas, até no tema da ficção científica que elas abordam. As duas tramas estão voltadas para a viagem no tempo. A história de Outer Range é bem mais leve e mais fácil de se entender. Já Dark é muito complexo e muito mais profundo. Antes de te contar um pouquinho dela, eu vou te avisar. Copia o link desse vídeo e manda para quem vai assistir junto com você, porque essa série fica ainda melhor assistindo com companhia. Dark é aquele tipo de série que, no final de cada episódio, dá para ficar a mesma duração falando sobre as suas teorias, e o que você entendeu ou deixou de entender. Dark acontece em Winden, uma cidadezinha alemã, aparentemente muito comum, mas logo se revela o centro de mistérios inexplicáveis. Tudo começa com o desaparecimento de uma criança, e o que se segue é uma sucessão de eventos que vai puxando várias famílias da cidade para uma história que dura gerações. A série é uma obra-prima no quesito ficção científica. Ela trata de temas como viagem no tempo, paradoxo temporal e o impacto das ações humanas. Cada episódio de Dark é cuidadosamente construída, com uma narrativa que vai interligar as vidas dos personagens, e de maneira que você não vê em outra série. O que diferencia Dark das outras séries de ficção científica e mistério, é a complexidade e a profundidade da sua história. Essa não é uma série para assistir de qualquer forma. Dark exige atenção total. Cada detalhe que está rolando na tela é uma pista fundamental para o contexto geral. A trama é tão densa e entrelaçada que muitos fãs fizeram diagramas e cronogramas para conseguir entender as relações de parentesco entre os personagens e os diversos períodos de tempo. Se você gosta de enigmas, histórias cheias de plot twists, mind explodes e tramas que te desafiam o tempo todo, então você vai amar dar. A segunda série que eu vou te apresentar hoje é o Westworld. Ela iniciou em 2016 e teve a sua última temporada lançada em 2022. Ela tem uma avaliação de 8,5% no IMDB e 79% no Rotten Tomatoes. Enquanto o Alterange vai tratar de viagem no tempo, o Westworld vai tratar de inteligência artificial. As duas se cruzam não só pelo fato de ambas serem de ficção científica, mas principalmente pelos mistérios e reviravoltas que vão acontecendo ao longo da série. Eu sei que a série não é tão antiga e ela até ficou muito conhecida, mas eu não quero te contar nada que vai estragar a tua experiência, o que dificulta muito o meu trabalho, porque falar sobre ela fica muito complicado. As reviravoltas da série começam logo no início. Eu lembro quão surpreendente foi pra mim já a primeira temporada. O Westworld é uma série ambiciosa e visualmente deslumbrante. Sério, gente, é absurda a qualidade gráfica dessa série. Se você tiver a chance de assistir ela em 4K, então faça, porque é surreal. O Westworld é um parque temático, projetado com uma precisão incrível. Ele oferece para os seus visitantes a chance de viver suas fantasias mais selvagens e bizarras. Nesse parque, as pessoas convivem com androides ultra-realistas, que são chamados de anfitriões. É tipo um chat GPT multiplicado por mil dentro de um corpo humanoide, e eles são programados para cumprir todas as vontades dos convidados, garantindo assim uma experiência completa do Velho Oeste. Cada episódio de Westworld é cuidadosamente produzida, com uma atenção incrível aos detalhes. Desde os cenários deslumbrantes e os figurinos autênticos do período, até os efeitos especiais absurdos que tem a série. E tudo isso agregado a uma narrativa intencionalmente não-linear, que salta através de várias linhas do tempo e perspectivas. Eu posso te garantir que, assim como em Dark, é intelectualmente gratificante assistir essa série. A série aposta em uma narrativa complexa que explora a origem da realidade, o surgimento da consciência e a implicação moral da inteligência artificial avançada. Westworld não é só um drama de ficção científica, é um desafio filosófico que questiona a ética da criação da vida e o que significa ser real. A série também coloca em causa conceitos como o livre-arbítrio, te fazendo repensar sobre o futuro da tecnologia e da humanidade. Eu sei que essa série é bem antiga e foi absurdamente famosa, por isso a chance de você conhecer é bem alta, mas eu não consegui deixar ela de fora, e olha que eu tentei. A terceira da nossa lista é nada mais nada menos do que Lost. A série iniciou em 2004 e teve a sua última temporada lançada em 2010. Ela tem uma avaliação de 8.3% no IMDB e 86% no Rotten Tomatoes. Lost já não tem tanto de ficção científica como Alter Range, mas no quesito mistério eu acho que tem muito mais. Pelo menos eu consegui identificar muito mais o que ia acontecer em Alter Range do que em Lost. A série começa com um desastre dramático. O voo 815 da Oceanic Airlines cai em uma ilha aparentemente deserta. Muitos ainda sobrevivem, formando um grupo diversificado de pessoas com passados e segredos duvidosos. Logo no início, eles descobrem que essa não é uma ilha qualquer. Eles enfrentam desafios não apenas para sobreviver fisicamente, mas também para manter a sanidade mental diante dos enigmas que vão surgindo. Lost faz um trabalho incrível, tanto em termos de desenvolvimento dos personagens, como entrelaçando os eventos da ilha com os flashbacks que revelam a vida dos personagens antes do acidente. Construída com uma narrativa rica e emocionante, a série explora temas como destino, redenção e a natureza do bem e do mal. O background dos personagens são tão envolventes quanto a sua trama principal e vai permitir que você entenda mais profundamente não só a história de cada personagem, mas também as suas motivações. Inclusive, eu chuto dizer que Lost é uma das séries que melhor aplica esses flashbacks. A ilha, por si só, é quase que um personagem independente, repleta de locais misteriosos, estruturas inexplicáveis e fenômenos sobrenaturais que desafiam a realidade. Lost não se concentra em ser apenas um drama de sobrevivência. A série se aventura pelo suspense, ficção científica e, em alguns momentos, até dá uma pincelada de leve em elementos de terror. Mas fica tranquilo se, assim como eu, você não é muito fã de terror, porque é bem de leve mesmo. Mas tem um grande detalhe. O final de Lost é bem polêmico. Obviamente, eu não vou te contar, mas ele dividiu opiniões e, até hoje, é motivo de guerra por aí. Por isso, se você é do tipo de pessoa que precisa que o final seja bom para a série valer a pena, então eu tenho que te avisar que talvez você se decepcione. Eu, particularmente, odiei o final da série. Para mim, eles escolheram o pior final possível. Porém, o caminho ao longo de todas as temporadas valeu muito a pena. É incrível! A quarta série da nossa lista é Manifest. A série iniciou em 2018 e teve a sua última temporada lançada em 2023. Ela tem uma avaliação de 7% no IMDB e 72% no Rotten Tomatoes. Manifest começa com um enigma até parecido com Lost e que, imediatamente, prende a sua atenção. O voo 828 da Montego Air decola da Jamaica para Nova York. E, após passar por uma breve, mas intensa turbulência, pousa normalmente. E, até aí, tudo bem, né? Só que não. Porque, para quem estava no chão, o avião e todos os seus passageiros ficaram desaparecidos por 5 anos. Enquanto o que, para os passageiros em si, foi só uma turbulência de poucos minutos. Eles descem do avião normalmente, como se nada tivesse acontecido. Até porque, para eles, aparentemente, nada aconteceu mesmo. Mas os seus amigos e familiares envelheceram 5 anos. A série vai explorar a complexidade na vida dos passageiros e dos seus familiares, depois de um retorno inesperado. O Manifest mergulha ainda mais profundamente na dificuldade de reintegrar essas pessoas em uma sociedade completamente diferente do que aquelas que eles viviam. Além do desafio de lidar com a evolução natural das pessoas em que o tempo passou normalmente. O mais perturbador é que, passado um tempo, as pessoas que estavam no avião começam a ouvir vozes e ter visões que passam a guiar as suas ações. O que torna Manifest particularmente envolvente é a forma como cada descoberta sobre o mistério do voo 828 afeta profundamente a vida pessoal dos personagens. Essas vozes e visões que eles começam a ter não só ajudam a resolver crises pessoais, mas também a salvar vidas. O problema maior é que elas também acabam colocando eles em rota de colisão com forças que querem controlar ou explorar o fenômeno inexplicável para os seus próprios interesses pessoais. Por fim, ou quase até o fim, porque eu preparei um bônus para quem ficou até aqui. A quinta série da nossa lista é uma que acabou de sair e ainda nem tem todos os episódios da primeira temporada disponível. E o nome dela é Dark Matter, ou Matéria Escura. A série iniciou agora, em 2024, e no dia da gravação desse vídeo ela está com uma avaliação de 7.4% no IMDB e 78% no Rotten Tomatoes. Eu não vou te falar muita coisa sobre essa série por um motivo muito simples. Eu fiz um vídeo completo sobre ela aqui no canal, por isso eu vou deixar o link aqui no card. Nesse vídeo eu te falo tudo, sem spoilers, para você decidir se vale ou não a pena assistir a série. Dark Matter já nos dois primeiros episódios te joga todas as informações de cara, já te fala o que aconteceu e até mesmo quem fez. A série até vai te contar a motivação do porquê aquilo está acontecendo. O mistério todo vai mesmo girar em torno de uma jornada do protagonista para sair da situação em que ele está, mas que ele sequer tem participação. Ou melhor, ele até tem, mas não é bem ele... Se você se interessou por essa série, assiste o outro vídeo, porque nele eu explico tudo certinho. Dark Matter com certeza vai colocar na sua cabeça uma pergunta que eu aposto que você já fez antes. Se eu tivesse tomado essa decisão aqui, naquele momento da minha vida, será que as coisas estariam diferentes? A série vai te dizer logo que sim. A sua vida mesmo, aí eu já não sei. E também acho que ninguém vai saber te responder isso. Como bônus, eu vou te deixar uma série que eu também já falei aqui no canal antes. E olha, eu sou apaixonado por essa série. Eu tô falando de Fringe. A série iniciou em 2008 e teve a sua última temporada lançada em 2013. Ela tem uma avaliação de 8.4 no IMDB e 90% no Rotten Tomatoes. Eu também vou falar bem rapidinho dessa série, porque como eu te falei, eu já dei uma explicação completa sobre ela em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card pra você, caso você queira ver. O primeiro episódio de Fringe inicia quando um avião chega em Boston e algo medonho aconteceu. Todos lá dentro estão mortos. E o motivo é bem bizarro. Mas isso é só o início de tudo. Um monte de outras coisas estranhas começam a acontecer. E aparentemente, tá tudo relacionado. Fringe vai trazer os elementos de ficção científica de forma bem mais forte e muito presentes. E o melhor de tudo é que a série tenta sempre explicar os motivos e embasar teoricamente os seus acontecimentos. Essas são seis séries que eu acredito que quem gostou de Alta e Range também vai gostar. É claro que não são 100% iguais e nem trata exatamente do mesmo assunto. Até porque senão seria a mesma série, mesma história e você ia descobrir tudo nos primeiros segundos. E a série ia ficar completamente sem graça. Mas essas séries todas trazem elementos muito próximos de Alta e Range. Que você, com certeza, vai gostar. E se você quer saber onde assistir cada uma dessas séries, eu vou deixar no comentário fixado aqui embaixo. E já aproveita e me diz lá se você vai assistir alguma dessas séries depois de assistir esse meu vídeo. Não esquece de se inscrever se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. E também ativa o sininho aí. Assim, quando eu soltar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês.